Amor, chasse e croissé Ah, ah, ah Mon coeur, M.A.Dria Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui para gravar Mais um vídeo de mim A reagir a Miraculous da Dibu Bom, no vídeo de hoje estou aqui Para reagir a uma coisa muito engraçada A série Miraculous da Dibu Como vocês já devem saber, eu adoro, não é? Agora estou gravando vários vídeos aqui Procurem no canal Porque eu já gravei vários vídeos E a série tem uma coisa Que é muito engraçada Que é nunca pausem um episódio De Miraculous da Dibu Eu estou aqui falando com vocês Como Miraculous Vocês nunca pausem Ai meu Deus Vocês nunca pausem um episódio da série Porque acontecem coisas muito estranhas Quando nós pausamos Eu falo por experiência própria Em todas as séries, em todos os filmes Mas Miraculous da Dibu É conhecido mesmo por isso Acontecem muitas coisas estranhas Quando nós pausamos a série E hoje estou aqui então Para reagir a um vídeo Que mostra então Algumas dessas paragens Algumas dessas pausas Hoje eu vou então reagir aqui A um vídeo que se chama Top Nunca Pause Um episódio de Miraculous E vocês experimentem fazer isso em casa, sabe? É um passatempo muito engraçado Que eu tenho E que muita gente tem E recomendo também vocês fazerem Põe um episódio da série a dar E vai um parando De segundo a segundo Acontecem coisas muito engraçadas E nós faltamos de rir Se não querem ver a reagir então a este vídeo Venham comigo Com certeza para o rir Bom, então Hoje eu vou reagir a um vídeo Que já vem feito Com as pausas todas, né? Mas se vocês quiserem Deixem aí embaixo Nos comentários Se vocês querem Eu vou No próximo vídeo Se este vídeo bombar assim Se vocês estarem aí embaixo Eu vou trazer aqui Um episódio E vou pausar ao mesmo tempo com vocês De certeza que vai ser muito, muito, muito divertido Nós aqui Juntos A pausar o episódio da Ladybug Nós a fazermos Nossas próprias Cenas engraçadas Pausadas No episódio Bom, então nós já estamos aqui Com o vídeo E vamos começar Olha Que coisa mais linda Olha a quantidade de braços Que a Marinette tem Isto não é montagem Isto acontece mesmo Só que isto acontece tão rápido Que nós não conseguimos ver Mas só pausando É que nós conseguimos ver Olhem só Olhem Sem comentários É pá Olhem só para isto Olhem só Ela tem o pé no tabuleiro Olhem 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 o pé dela Encostado ao tabuleiro Afeição Isto é incrível Vocês têm que fazer isto em casa Têm que pausar os episódios da série Que vocês vão ver Eu farto-me fazer isto Farto-me rir também Olhem Está tudo na sala normal O Adrien ali triste Estou ali ao lado Tudo normal E a Marinette ali no meio de perna No ar A da cara dela Parece um cavalo Oh, oh, oh Agora Agora já não é só Ladybug Agora é Lady Elástica Olhem só Este Este eu pausei uma vez Este um dia estava a fazer isto de pausar Muitas vezes E calhou-me exatamente nesta cena Eu fiquei Porque olhem só O braço A cara dela A cara dela é um ovo A cara dela é um ovo Oh, é outra vez Ai meu Deus Eu não sei como reagir a isto Mas olhem para isto Olhem a cara da Marinette Olha Eu se fosse agora O gato no ar Está pedindo ajuda Olha O gato no ar Está tipo Oh meu Deus O que é que esta mulher está fazendo Olha o contricionismo Camargo É que ela nem está agarrada às casas Ele ainda está com a mão Com a manita Nas caixas Ela está ali No meio Toda contricionista Olha Mais uma razão Chamem Olhem Chamem o exercista Olhem-me para isto Isto é muito engraçado Olhem só A Ladybug está tipo Ajudem-me rápido Isto é muito engraçado Olhem só Vocês têm medo de fazer isto em casa Olhem a cara de raiva Que ela Ai meu Deus A cara de pânico Ela está tipo Oh meu Deus Tirei-me daqui Olhem Outra Outra excelência da Marinette Olhem para isto Tudo normal O Adrien A Marinette ali do nada Olhem as furias Da Ladybug A cara Mete medo Meu Deus Eu nem digo nada Ai mãe Então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Eu gostei muito Muito Eu adorei Gravar este vídeo Deixem em baixo nos comentários O que é que vocês acharam E deixem em baixo nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vídeos como este Se vocês querem que eu traga então um episódio E para nós iremos pausando aqui De certeza que vai ser muito engraçado Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o posto aí em baixo Se inscrever no canal Por favor Para verem mais vídeos como este E visitar as redes sociais E peço aqui também Não se esqueçam de visitar o meu musical E tá Eu Nossa Isto começou A tocar o vídeo Do nada Não se esqueçam também De me seguir no musical E tá Eu criei um musical E agora faço vários musicals Por isso Sigam aí Está aqui a aparecer A Isaura.Oficial Um beijo para vocês E tchau E tchau